Agora, Amor Forte, uma última palavra sobre a greve de 30 e, na verdade, são 40 hospitais universitários, funcionários de 40 hospitais universitários, que prometeram uma greve para amanhã. São 32 mil funcionários. Eles estão discordando do plano oferecido pelo governo com relação aos seus reajustes, chamado de sítio coletivo. Só que, Amor Forte, isso que, infelizmente, não dá para entender. Respeito aos trabalhadores, os médicos que trabalham nos hospitais universitários, precisam melhorar muita coisa, mas, nesse momento de pandemia, é por isso que o Congresso Nacional está devendo uma lei que regulamente uma greve no serviço público. No Brasil, do jeito que as coisas funcionam hoje, até pronto-socorro pode parar. Isso não pode acontecer. Tá certo.